A questão da Banlec, eu tive um assistente que fazia fotos e vendia pela Banlec. Ah, que irado! Pô, que legal! Muito legal, e ele é roadie e fazia foto, e bom fotógrafo, bom fotógrafo. Então, acho que essas plataformas novas que surgem, né, como eu sou velho, às vezes você não tinha pra, nem você queria começar e não tinha nem pra onde escoar o teu trabalho, transformar o teu trabalho em algo lucrativo que te incentive. Então, acho que isso é legal, essas novidades, assim, né. E é legal estar ligado também, né.